Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, para quem não me conhece, eu me chamo Marcondelli e esse é o primeiro vídeo sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre sucessos, sobre negócios. E esse canal está sendo um intuito de ajudar você a conquistar o seu sucesso, a entrar no marketing digital, beleza? Então, nesse canal eu vou estar abordando para vocês esse tipo de assuntos. Vai ter vlogs também do meu dia a dia e o vídeo de hoje é 3 passos para o seu sucesso. Galera, é o seguinte, para você ter sucesso na vida, você vai precisar de 3 passos, coisas que você deve realmente ter para ter sucesso na sua vida. Se você aplicar e ter isso na sua vida que eu vou te mostrar agora, eu te garanto que se você aplicar e fizer tudo o que eu disser, você vai ter o seu sucesso, beleza? Para muito sucesso, ter uma vida bem sucedida, é ter um carro na garagem, uma casa, uma moto legal, uma roupa legal, comer onde quiser, mas não. Sucesso é você estar feliz, é você ser realmente uma pessoa bem sucedida, é você ser feliz com o que você é ou com o que você faz. Tem gente que fica feliz com um carro de 1 milhão e tem gente que fica feliz com um carro de 100 mil. Então, para você ter o seu sucesso, você vai precisar aplicar algumas coisas. Então, se você quer saber esses 3 passos, já deixa o like aí, se inscreve no canal e fica até o final do vídeo, porque a última é uma das principais formas para você conquistar o seu sucesso. Primeiro passo, definir um propósito. Você precisa definir um propósito. Como é que você vai alcançar algo, ter sucesso em algo, se você não tem um propósito definido? Você vai querer sucesso, porém, sem uma direção. Então, o propósito é justamente para você ter uma direção, porque você quer ter sucesso, mas não tem uma direção certa ou não tem o porquê do sucesso. Porque quando você chega naquele ponto, aí você se pergunta. Cara, isso que é o sucesso? Não me senti nada realizado, porque o sucesso não é a partir que você chega, é todo o processo. Então, o seu sucesso vai ser a história que você vai contar depois que você chegar onde você chegou, beleza? Então, é isso. Definir um propósito, saber o que você quer. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero riqueza. Então, você tem que ter um propósito definido. Segundo passo, para você ter sucesso, uma das principais coisas que você precisa ter é um poder individual. O que é isso? Poder individual. É desenvolver uma habilidade. Você vai pegar agora o seu caderno em qualquer canto, mas pega. E escreve três habilidades suas, só três. Eu sei que você tem mais, mas escreve só três. A partir dessas três, você vai desenvolver o seu poder pessoal. O que é isso? É você desenvolver essa sua habilidade, beleza? E o que é habilidade? É quando você consegue fazer determinada coisa mais fácil do que as outras pessoas. Isso é uma habilidade. E como é que você treina isso? Praticando cada vez mais. Então, você precisa dedicar a se desenvolver, a desenvolver esse poder pessoal. Ah, por exemplo, você tem uma habilidade de jogar bola. Você quer ser jogador de futebol. Vamos lá. Primeiro passo, definir um propósito. Eu quero ser jogador de futebol. Segundo passo, desenvolver seu poder pessoal. Você tem habilidade na bola? Se não tem, você pode ter. Mas se você já tem, você vai desenvolver isso, fechou? Você vai desenvolver o seu poder pessoal. Você vai fazer gols em longa distância, dribles mais bonitos. E você vai desenvolvendo isso a cada dia. E isso é o poder pessoal. Se você quiser saber como é que é o poder coletivo, que é o que vai fazer você ter um sucesso escalável, porque você pode ter sucesso, porém, é o sucesso que não escala. Você chegou naquele ponto e não consegue escalar mais. Então, se você quiser aprender a escalar mais, comenta aí nos comentários se você quer aprender a desenvolver o seu poder coletivo, fechou? Primeiro passo, definir um propósito. Segundo passo, desenvolver um poder pessoal. Agora a gente vai para a terceira e última, que, para mim, é a mais importante coisa para você ter sucesso na sua vida. Que é o que? Autoconfiança. Autoconfiança. Se você aplicar essas duas formas que eu te passei agora, se você não tiver a terceira, não vai adiantar, porque você vai desistir ao longo da sua trajetória. Então, para você definir um propósito e desenvolver um poder pessoal, você precisa ter autoconfiança. Então, você precisa de autoconfiança, acreditar em si mesmo. Eu acredito, eu posso e eu sou vencedor, beleza? Então, se você quiser conquistar o seu sucesso, faça isso. Defina propósito, desenvolva um poder pessoal e, a principal, tenha autoconfiança. Acredite em si mesmo, mentalize, que você vai conseguir chegar ao seu tão sonhado sucesso, fechou? Então, é isso. Se você quiser saber como desenvolver a autoconfiança, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, fechou? O próximo vídeo vai ser sobre isso, como eu posso desenvolver minha autoconfiança. Então, aplique esses três passos. Defina propósito, desenvolva um poder pessoal e tenha autoconfiança. Se fez sentido para você essas formas para você conquistar o seu sucesso, comenta aí embaixo, deixa o like para eu saber e comenta para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser exclusivo, como eu desenvolvo minha autoconfiança, fechou? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fuuuude. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho